Tô no barradão, junto com o leão, muita vibração, sai da frente, que lá vem o furão. Tô no barradão, junto com o leão, muita vibração, sai da frente, sai da frente. Tô no barradão, junto com o leão, muita vibração, sai da frente. O Esporte Clube Vitória está vendo aí agora a imagem do Rafinha correndo no campo de treinamento. O El Condé aproveitou para conversar algumas coisas com os jogadores e hoje quem concedeu, inclusive, uma sonora para meu querido amigo Fábio Almeida foi o diretor do futebol do clube Edgar Montemor, que falou sobre essa fase tão difícil do Esporte Clube Vitória, sobretudo no Campeonato Baiano. E em relação ao momento, nós estamos vendo o início do ano, mas com muitas competições importantes, o Campeonato Baiano, que a gente, como você disse, infelizmente chega numa última rodada dependendo de resultado, não é isso que a gente planejou, não é isso que a torcida queria, que o Vitória queria, eu, como executivo, pessoalmente queria, queríamos, né, a gente planejou o Vitória para coisa muito melhor, respeitando o Campeonato Baiano, que é difícil, é um campeonato com equipes desqualificadas, mas o Vitória deveria já estar classificado e não está. E a responsabilidade é minha, dos atletas, da comissão que saiu, da comissão que chega, e a gente vai batalhar, ou seja, a gente ainda tem chance, mesmo que isso não seja só com as nossas coisas, a gente vai trabalhar e batalhar para buscar essa classificação, mas temos três jogos aí da Copa do Nordeste que também são importantes e que também precisam da recuperação. Se a gente estivesse ganhando todos os jogos, a gente estaria monitorando o mercado da mesma forma. não é porque a gente está perdendo, não está num momento bom, que a gente está procurando mais reforços do que antes, a gente continua monitorando, a gente vai trazer reforços para a Série B, sabe que com o meu perfil, assim, não vou falar de posição, que vai trazer um, dois, seis, dez, mas nós vamos trazer reforços, reforços que a gente, junto com a comissão nova, entende que são importantes para a sequência da Copa do Nordeste, o campeonato baiano já não temos mais inscrições, mas para a sequência da Copa do Nordeste, principalmente aí para a Série B, para buscar o acesso para a Série A, vocês podem ter certeza que o começo não é o que a gente gostaria, mas o que importa é o final, e a gente vai brigar e lutar para entregar para o torcedor, se não tudo o planejado, mas as coisas mais importantes ali, o Vitória vai terminar forte esse ano, vocês podem ter certeza. Edgar também falou sobre a situação do jogador Wellington Ney, que está aprimorando a sua forma física no Esporte Clube Vitória. Na verdade, o Wellington Ney, ele pediu para manter a forma aqui, se eu não me engano, a esposa dele é aqui da região, não sei se tem a aula de feita, ele pediu para manter a forma, o clube abriu as portas para ele, é óbvio, o cara está treinando, a gente está olhando, né? Ninguém é cego, né? Pois, mas por enquanto ele está fazendo o que ele pediu, de uma mesma forma, treinando, completando o treino. Ah, treinando bem? Ele é bom jogador, né? Ele é bom jogador, tem que ver se são as características que o Vitória precisa. Houve alguma conversa do Vitória, tipo uma conversa inicial com o próprio agente do... E assim, para ficar bem claro, o meu perfil é de trabalhar, não é que eu não goste da entrevista, porque eu estou aqui. Se você vier aqui amanhã e pedir para conversar comigo, eu vou conversar de novo. Se você pedir para falar com o telefone, eu vou falar com o telefone, se vier qualquer outro meio de imprensa, eu vou atender sempre. Eu só não vou atender se eu for orientado, olha, eu não quero que você fale, mas pelo menos desde que eu cheguei no Vitória, isso nunca aconteceu. Hoje, quem concedeu entrevista à coletiva na sala de imprensa, João Borges Bojê, foi o meia atacante, aliás, volante, barra meia, Rodrigo Andrade, que inclusive aproveitou para falar sobre sua atual situação contratual com o Esporte Clube Vitória e todo esse embrólio de renovação. Boa tarde, entrevista com o meia campista Rodrigo Andrade do Vitória. Boa tarde, Rodrigo. Gabriel Garvindo do Galáticos Online e Mosaico Esportivo. Muito tem se falado sobre sua nova passagem agora pelo Vitória, caiu nas graças da torcida, tem sido aplaudido até quando o time está perdendo e muito se cria também uma cienidade em relação à sua renovação contratual, porque o seu contrato está chegando ao fim e eu queria saber do Rodrigo qual a visão atual do atleta em relação à possibilidade de ficar no Vitória e estender esse vínculo. Estou muito feliz pelo começo de temporada que eu estou fazendo, é fruto de muito trabalho e espero manter essa regularidade. Falando de renovação, é o meu representante que está resolvendo isso. Rodrigo, boa tarde. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole, canal Agarrado Léo no YouTube. Ontem você estava fazendo uma partida muito boa, segundo a análise do próprio Léo Condé. E aí depois você tomou uma pancada nos minutos finais de jogo e o seu rendimento caiu. Queria que você explicasse como foi aquela situação de jogo e tudo mais e qual a diferença de Léo Condé e para o João Busse, segundo a sua análise. Sim, eu acho que a pancada acabou me limitando de várias jogadas ali, mas acho que não foi nada grave, estou tratando. E fisicamente também, fiquei muito tempo parado, mas graças a Deus voltei, fiz pouca transição ali. Mas é isso aí, agora é trabalhar para poder voltar mais forte no próximo jogo. E falando de comissão, acho que está muito recente para analisar o trabalho dele, mas em decorrer do campeonato vamos saber o que for certeza que ele vai vir para ajudar e fazer o que for melhor para o grupo. O que se discute muito, todos vendo as partidas, é que o Vitória oscila muito na questão física. Às vezes faz um primeiro tempo com uma intensidade alta, e aí depois chega lá para o segundo tempo, cai essa intensidade. E ontem nós vimos a mesma coisa, no primeiro tempo onde o Vitória conseguiu, de uma certa forma, ter um bom volume de jogo, só que no segundo tempo o rendimento físico caiu e até causou ali também outras situações o gol da equipe da Jacuipense. Você vendo assim, treinando todo dia, vendo seus companheiros e chegando uma hora dessa, cai esse rendimento. O que é que você acha que está faltando exatamente? Mais questões físicas, mais questões de atenção ou os dois juntos? Não, eu acho que nenhum time no Brasil provavelmente consegue manter a parte física, o jogo todo. Eu acho que está faltando a gente matar o jogo, aproveitar as chances, para logo não ter risco de levar empate ou sair com a derrota. Bem, Rodrigo, desde a sua primeira passagem em 2018, você se provou muito polivalente, chegou a atuar até na lateral direita improvisado. No setor de meio campo, esse ano, você já variou entre primeiro e segundo volante, muitas vezes até entrando na área. Eu gostaria de saber qual é a posição que você se sente mais confortável dentro do meio de campo, e se ainda precisasse de você na lateral, se você estaria disponível? Sim, a minha origem é volante, mas se for para ajudar o Vitória, eu faço qualquer coisa para ajudar o Vitória. Rodrigo, o momento da equipe não é bom nas competições em disputa. Para você, qual o fator determinante para essa fase difícil, nesse início de temporada do Vitória? Sim, eu acho que agora a gente tem que se unimar, né? Trabalhar dobrado, para que, se Deus quiser, os resultados positivos virem. Após o empate de ontem, o Vitória ficou em situação delicada na tabela do estadual, e não depende mais só de sua esforça para se classificar. Você ainda acredita na classificação para as semifinais? Sim, com certeza. Agora a gente depende de outros adversários, outros times, mas é fazer nossa parte que é o mais importante. É sempre muito importante para um atleta, às vezes, ser emprestado, ganhar rondagem e experienciar outros clubes. Como você avalia a importância da sua passagem pelo Guarani para a sua mudança de mentalidade e estilo de jogo nesse retorno ao Vitória? Sim, eu acho que foi muito bom para a minha carreira. Acho que, não, certeza que eu amadureci demais, e mais com a filhinha que eu tive. abriu minha mente, e agora eu estou mais focado. Exatamente essa questão do seu retorno ao Vitória. Você ficou esse período no Guarani, você era muito criticado por um baixo rendimento, saiu e voltou. Qual foi o ponto fundamental para que esse retorno do Rodrigo Andrade fizesse com que o torcedor reconhecesse o seu esforço de que você está voltando muito bem, diga-se de passagem, e também tendo essa opção de ser visto por outros clubes e até mesmo com a possibilidade de não ficar mais no Vitórias esse ano? Sim, para mim, na verdade, foi um desafio, né? Que eu sei que eu cheguei aqui bastante criticado, mas como eu conversei com meus empresários, com a minha família, que eu podia mostrar o que eu era capaz, e graças a Deus eu estou mostrando. Tudo bem, então é isso. Esse foi mais um conteúdo aqui do canal Garra do Leão. Se inscreva-se no canal, caso você ainda não esteja inscrito, compartilhe esse vídeo para o máximo de torcedores do esporte com vitória, e também acompanhe mais conteúdos aqui no canal Garra do Leão. Valeu!